O que Guaíra fez para ter uma saúde digital? Primeiramente, o apoio da gestão, que não começou nessa, já veio através da passada. Porque todo mundo sabe, o gestor sabe, se não tiver a qualidade da informação, ele não consegue tomar a decisão mais acertada, mais correta. Só que para existir essa qualidade da informação, ele tem que fazer investimento, principalmente na parte estrutural, para poder dar o suporte a essa parte de software, de alimentação de sistemas e tudo mais. O que nós fizemos foi realmente pegar, fazer o Alicerce, que é a nossa parte de redes, de estruturas, de servidores, computadores novos e de qualidade. Para depois disso tudo feito, colocamos um software também com nossos parceiros lá, onde nós conseguimos convencer principalmente os funcionários, que antes eles eram muito residentes, porque realmente não funcionava. Aí a partir do momento que eles viram que funciona aquilo, e que aquilo é benefício para ele, não é um empecilho a mais, como era antes, de estar lá e ter que lançar e tudo mais. Agora isso é uma ferramenta de, realmente se tornou uma ferramenta de apoio para o profissional. Então ali ele pode ter todo o acompanhamento do paciente, principalmente da parte de médica. Todo paciente, desde o agente comunitário, com o seu tablet na visita, para poder ver se aquele paciente é hipertenso, se ele tem algum agravo, a parte de enfermagem, de acompanhamento, se ele já passou por uma cirurgia no hospital, a parte laboratorial, estudos. Então isso daí, além dessa parte de informatização, nosso trabalho em conscientizar os profissionais, acho que foi ainda mais fundamental, porque hoje eles são nossos apoiadores. Mas são inúmeros, o que esse projeto já trouxe de relevante para Guaíra? Por exemplo, além desse reconhecimento que nós tivemos aqui, nós conseguimos também, através desses relatórios, nós conseguimos ir lá no nosso governo de estado e conseguir trazer mais verbos aqui. Porque hoje, por exemplo, como foi apresentado, nós saltamos de 80 mil consultas por mês para 135 mil consultas por mês. Então nós tivemos esse aumento de 50 mil consultas, nós pudemos justificar isso para conseguir uma liberação de maior de recursos. E também, como foi apresentado, nós, infelizmente, nós não atendemos só a Guaíra, nós atendemos o Paraguai e as regiões vizinhas ali. E através dessa informação, de identificar quais são os moradores de Guaíra e quem são de fora, nós conseguimos uma verba também do governo federal, chamado Saúde do Viajante, que são as pessoas que estão transitando ali. Então hoje, para comprovar essa verba, nós enviamos também para eles os atendimentos dos não guairenses, quem está transitando ali. Então essa qualidade, essa informação também vem em cima disso. E o que está vindo de novo? Qual é o novo serviço digital que Guaíra está preparando para o seu cidadão? Agora, a parte da saúde, nós vamos implementar o BI, que é para ajudar ainda mais os gestores na tomada de decisão ali. E na saúde, agora, parte para a qualidade da informação, ver realmente a informação, porque se ela está competindo com aquilo, com a realidade ali, digamos assim. Se, por exemplo, se o atendimento está sendo de qualidade, se eles estão realmente informando o prontuário eletrônico da forma correta. Então nós estamos chegando nesse patamar já. A quantidade e todos os passos possíveis para que isso seja feito, já se concluiu. Agora nós precisamos ver a qualidade disso. Agora nós vamos partir até para outras áreas. Nós estamos partindo para a área... Nós estamos reestruturando toda a educação, como foi feita com a saúde, que em Guaíra, o município pequeno, não consegue trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo. Então hoje nós estamos reestruturando a parte de educação. O nosso prefeito apoia muita gente. E nós já adquirimos os nossos chamados servidores, servidores que vai ter o nosso chamado domínio, máquinas e onde vai ficar hospedado os nossos softwares. Um investimento de mais ou menos 400 mil reais, que onde a longo prazo nós estaremos economizando mais ou menos um milhão de reais. Ou seja, o que hoje é terceirizado, nós vamos investir em equipamentos e em pessoal, que nós vamos, se tudo der certo, tornar uma secretaria de tecnologia da informação. Então nós teremos também essa parte estrutural de servidor data center próprio nosso. Então isso até o final do ano será implantado. Na parte da educação, algumas coisas também devem ser implantadas lá. Nós temos que aprimorar um software de frequência digital, que já existe lá, nós precisamos aprimorar ele. Além de uma parte que agora iniciou-se nova, que é a parte de desenvolvimento de software. Nós vamos, no mês que vem, já liberar o software da nossa capela mortuária, onde o pessoal poderá entrar no nosso portal do município e vai poder ver onde está seu ente enterrado, ver a localização, quando ele for enterrado, quem é o responsável. E isso aí é totalmente do município próprio, desenvolvimento próprio, que nós estamos iniciando também. Qual é o papel da banda larga e como que Guaíra está trabalhando para facilitar a construção de infraestrutura necessária para ter banda larga para todos? Primeiramente, Guaíra tem um lado muito bom. O que acontece? Nossos provedores de internet, eles são muito antenados do que acontece. Então o que acontece? Hoje, a nossa cidade inteira, três provedores, ocupam a cidade inteira com fibra ótica. Então esse acesso ficou muito fácil. E fibra ótica, todos sabem, só cai se realmente derrubar um poste. Então, como eles são nossos parceiros ali, fizeram todo esse trabalho, ou já está pronto, por exemplo, essa parte de interligação da saúde com a nossa banda larga de 100 mega, eles, como são concorrentes, foram baixando o preço, ficou um preço acessível para a prefeitura, um serviço de extremamente qualidade, extrema qualidade ali, e eles ainda querem melhorar ainda essa parte. Então nós estamos bem servidos nessa parte estrutural. na nossa cidade. Então a questão de banda larga, essa parte está bem resolvida. O que nós queremos disponibilizar é a parte de Wi-Fi gratuito. E depois de um estudo das pessoas realmente carentes, nós implementamos uma internet gratuita para esse pessoal também. Isso já está em fase de análise inicial também, para começar o ano que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.